Seu Fábio, eu muito jovem, eu com a idade de mais ou menos 12 anos, eu fazia um bairrãozinho no violão, mitava Luiz Gonzaga, eu fazia alguma coisa de arranjo, fazia também da minha autoria, onde eu tinha, me parece que eu tinha uma amizade com a prima minha, eu não sei nem se ela sabia. Eu sei que ela foi uma festinha, mas o pai dela, e nem sabia dançar. E eu tinha um ciúme danado dela, nós conversávamos pouco, porque naquele tempo era muito difícil, e aí eu fiz uma coisa para ela, fala por mim violão, fala por mim por favor, falei para ela e ela não me disse atenção, fala por mim violão por favor, e diga a ela para voltar o nosso amor. Só que nunca voltou, porque eu nunca mais fiz ela, eu era muito jovem, aí fiz outra que chama atenção, mamãe querida mãezinha, passei 12 anos sem ver minha mãe, mamãe querida mãezinha, tão feliz eu me sinto a teu lado, relembrando dos tempos passados, quando eu era em teus braços embalados, mas o tempo que tudo desfaz, apagando umas histórias assim, pois tão feliz eu me sinto agora, venho pertinho de mim. Isso foi minha mãe, passei 12 anos sem ver ela, aí quando eu falei para ela, ela chorou muito, meu pai era duro de chorar, mas chorou também, e ficou nessa coisa. Aí depois eu fiz outra, uma história da minha vida, assim, uma mulher, eu já tinha casado, eu me casei com 16 anos de idade, e uma mulher falou para o pessoal lá que eu gostava de uma jovem lá, e naquele tempo o cara, eu não tinha nada a ver com ela, mas o pai dela se soubesse matava de faca, era um paraibano muito bravo, e ali o que aconteceu? É que eu fiz uma música que fala, até gravei, e fala assim, falava de fuxico, falava chuva, chuva vai, chuva vem, mas chuva miúda não mata ninguém, quem tiver o seu segredo, não conte a mulher casada, que ela vai contra o marido e o marido contra a rapaziada. Aí eu crescentei e falei assim, é, carrega o pai, carrega a mãe, carrega a filha, se eu me zangar, carrega o resto da família. Lá na vila onde eu moro, tem uma velhinha, e eu caso com a filha dela, ela fica sozinha. Isso foi uma maneira que eu me desvesti, eu tinha algum dom de fazer alguma coisa, mas não fiz, porque eu fui dirigir muito novo, e aí parei com aquele negócio todo, mas eu fui, tinha algum dom da poesia, uma poesia, mas não muito forte, mas tinha o dom. Se eu tenho me dedicado, hoje eu era músico, eu era compositor, era tudo. Fiz outra que diz assim, é, que ela fala, me lembrar aqui um pouquinho, como é que é. Acorda, anjo, que dorme, deixai de tanto dormir, se não abrir esta porta, nunca mais eu venho aqui. O sereno da noite eu rompia, eu sozinha com meu violão, quando as cordas estralavam em meus dedos, ai, saudade do meu coração. Isto foi uma melodia que eu fiz, que eu chegava lá, eu, às vezes, eu estava com 15 anos, eu pedia meu pai para sair, ir lá na casa vizinha, e ele não deixava. No dia que ele deixava, eu via a menina lá, era uma hora da tarde, por isso eu disse, acorda, anjo, que dorme, né? Isso foi a... Obrigado.